Eu sou Pascoal Duarte e para mim é uma grande satisfação poder atender a este convite no site da Grace Bar. Acredito que podemos colaborar com esse acerto mostrando ataques de dentro da guarda fechada. Em uma ocasião, o mestre Carlos Grace Júnior, nosso querido Carlinhos, disse que com essa técnica eu pegava a abelha do cérebro. Então vamos mostrar um pouco disso para que vocês possam fazer o mesmo. Muito bem, conforme dissemos a vocês, nós vamos usar a força do adversário a nosso favor. A força está aqui, neste ponto de apoio. No primeiro movimento, nós trazemos o adversário para cima. No segundo, com a força das pernas, que estão livres do quadril, elevamos o adversário para criar um espaço para girar o quadril. E no terceiro movimento, encaixamos o ataque do braço. Então��. Então, vamos lá! Obrigado.